Quero ver a mãozinha pra cima sim! Vamos lá comigo, vai lá! A tristeza está no olhar E não dá pra esconder Coração tá em pedaços É difícil esquecer Essa coisa de amor É sentimento pra valer Eu sei o quanto é difícil Ficar sem você No lençol tem o teu cheiro De uma noite de amor Tudo muda, tudo passa Só não passa essa dor Só agora perceber Nunca é tarde pra dizer Eu te quero de volta, mulher É sofrer pra quê? Deixa este orgulho de lado Vamos esquecer o passado Eu quero te amar Deixa este orgulho de lado Vamos esquecer o passado Eu quero te amar Eu tenho esperança Eu vou ter paciência Eu vou te conquistar Levanta a mão pra cima sim Aí meu querido, vai lá Deixa este orgulho de lado Deixa este orgulho de lado Vamos esquecer o passado Eu quero te amar Deixa este orgulho de lado Deixa este orgulho de lado Vamos esquecer o passado Eu quero te amar Mas eu tenho esperança Eu vou ter paciência Eu vou te conquistar Mas eu tenho esperança Eu vou ter paciência Eu vou te conquistar É José de Julián Dentro do seu coração João Sérgio e Julián Dentro do seu coração Cara, eu ganhei na cena Comprei fazenda e boiada Roto, carro, avião Virei o rei da mulherada Cara, eu ganhei na cena Comprei fazenda e boiada Roto, carro, avião Virei o rei da mulherada Moro em uma mansão Toda cheia de conforto Tem campo, quadra de tênis Piscina e heliporto Tô nadando no dinheiro Agora sou ricaço Mulher que eu tenho Desdobava hoje Pega no meu cara Eu ganhei na cena Comprei fazenda e boiada Roto, carro, avião Virei o rei da mulherada Cara, eu ganhei na cena Comprei fazenda e boiada Roto, carro, avião Virei o rei da mulherada Cara, eu ganhei na cena Comprei fazenda e boiada Roto, carro, avião Virei o rei da mulherada Cara, eu ganhei na cena Comprei fazenda e boiada Boto, carro, avião Virei o rei da mulherada Meu telefone não para É o dia inteiro tocando Mulherada atrás de mim Que nem loucas me caçando Tô nadando no dinheiro Poço cheio de cascalho O caro ficou barato Roto, carro, avião Virei o rei da mulherada Roto, carro, avião Virei o rei da mulherada Roto, carro, avião Comprei fazenda e boiada Comprei o carro, o avião Virei o rei da mulherada Da vidão do cara Alô, galera do rodeio! Quem gosta de João Sérgio e Juliano aí, dá um grito! Quem gosta de João Sérgio e Juliano, dá um grito a ele! Abriu a porteira, viajou sensacional Explodiu na boca do brento, olha só Meu Deus do céu, pra pegar! João Sérgio e Juliano, é 100% rodeio! Sigo! Rápio! Já peguei o meu chapéu, cansei minha bota Hoje tô indo pra festa, nada mais importa Eu só quero alegria e muita diversão Tô levantando o coelho, eu quero emoção Sou 100% rodeio Rodeio é minha paixão Ganho a vida no arreio Sou fera, eu sou pião Sou 100% rodeio Rodeio é minha paixão Ganho a vida no arreio Sou fera, eu sou pião Sou fera, eu sou pião O sistema que é bruto tem muita pressão Faço sempre minha prece, minha oração Só oito segundos já levanto um poelhão Rodeio é minha paixão Vou tomar aquela pera, vou ser campeão Sou 100% rodeio Rodeio é minha paixão Ganho a vida no arreio Sou fera, eu sou pião Sou 100% rodeio Rodeio é minha paixão Ganho a vida no arreio Sou fera, eu sou pião Rodeio é minha paixão Eu bateu ali, abriu a porteira, meu sou sensacional Explodiu na boca do brete Uma samba de palmas a ele Uma samba de palmas a ele Uma samba de palmas a ele Segura Segura Segura